A situação das rodovias que cruzam Santa Catarina, tema abordado constantemente pelos deputados da Assembleia Legislativa, foi o assunto central da reunião realizada pelo Conselho para a Infraestrutura de Transporte e pela Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Conforme levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado, 97% das 39 obras de infraestrutura de transporte monitoradas pela entidade estão com o prazo expirado ou com o andamento comprometido. Egídio Martorano, executivo da Câmara da Fiesc, falou sobre a situação das rodovias. No prático, na parte prática, basta o usuário pegar, por exemplo, a Indaial para cima, a 470, ou no trecho de obra, ou a 282, o trecho de Sara, São Miguel do Oeste ali, a gente já percebe que há uma deterioração, há necessidade bastante explícita da manutenção. Nós entendemos, pelo que a gente monitora, parcialmente, não vou dar os números exatos, que algumas delas, algumas das obras, como a 163, a 280, o lote 1 e a 470, já exigem um aporte maior para esse ano ainda. Segundo Egídio, a situação das estradas interfere na economia do Estado e também na saúde da população. As estradas não estão em boa qualidade. O nosso custo logístico calculado cientificamente pela Fiesc chega a 14 centavos por cada real faturado na indústria. Por exemplo, a Dom Cabral estima no Brasil 11 centavos, nos Estados Unidos se estima em 8 centavos, nos Estados Unidos é um dos principais mercados, então nós estamos perdendo competitividade. Além da questão socioambiental, as emissões e as vidas que se perdem, que são ceifadas. A reunião da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc contou com a participação de representantes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e também das Polícias Rodoviária Federal e Estadual. Entre 2011 e 2021, foram registrados mais de 142 mil acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina e mais de 5 mil pessoas perderam a vida. De janeiro até julho, em torno de 5 mil e poucos acidentes. Fizemos uma estatística porque nós estamos no meio de setembro. É claro que no ano todo isso vai para um patamar de 8 mil acidentes, mais ou menos, em torno de 150 e poucos graves, em torno de 27 a 30 com óbito. E aí varia de acordo com o tipo do acidente, a quantidade de vítimas, ela pode aumentar. É claro que a infraestrutura tem um forte fator de complicação, mas também temos o comportamento humano como bastante evidente. E mesmo, por exemplo, na BR-101, que é uma via concessionada, que é uma via que tem toda uma infraestrutura, nós temos em torno de 50% dos acidentes aqui que acontecem nas rodovias de Santa Catarina. Então, para você ver como não é só a questão de infraestrutura, também tem a questão do comportamento humano, que ele é fundamental. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí